E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um vídeo tutorial de Digimon World 3. Hoje nós vamos capturar o Kotemon. E para capturar o Kotemon nós temos que vir aqui, no S-Noise Desert, e vir aqui para a esquerda. Nós vamos chegar àquele labirinto gigantesco aqui no deserto que é o Mobius Desert. É só descer aqui um pouco e vamos encontrar o agente Dri. Muito bem, agora vamos aos pré-requisitos para se conseguir o Kotemon. Temos que ter um level combinado de 60 a 89. Nós temos 31 do Momon, 21 do Renamon e 14 do Agumon, totalizando 66. Então estamos dentro dos parâmetros para se pegar o Kotemon. Agora, em itens importantes, nós temos que ter a Seiryu Bad e a Suzaku Bad. Perfeito? Esses são os pré-requisitos para se pegar o Kotemon. Agora vamos falar com o agente Dri. Ei, eu sou o Dri Ken. Eu sou um Faixa Preta. Eu sou um pesquisador atlético. Eu estou investigando um novo Digimon chamado Kyukimon. Eu preciso obter o DNA do Kotemon de Kyukimon. Então eu saberei como o Kotemon desenvolve em Kyukimon. Muito bem, então vamos fazer o caminho até o Kyukimon. Ele fica lá na cidade de Suzaku. Eu sou um para o Kotemon de Kyukimon. E já estamos chegando. Temos que vir por esta parte de trás da cidade de Suzaco. Exatamente por aqui. E chegamos. Ei, você. O que você quer? Ei, Kyukimon. Posso te pedir um favor? Posso obter o DDNA do Kotemon a partir do seu DDNA? Vamos ver. Sim, mas com uma condição. Você deve primeiro lutar contra mim e vencer. Vamos lá então, para a batalha contra o Kyukimon. Sim, eu ganhei do Kyukimon. Seu Digimon é muito forte para conseguir me vencer. Foi a batalha mais divertida que tive em um tempo. Aqui, pegue isto. Sim, eu ganhei o DDNA do Kotemon. Obrigado, Kyukimon. Beleza, e agora vamos fazer o caminho de volta. Vamos pegar o Submarimon. E estamos chegando. O que? Você trouxe o DDNA do Kotemon? Obrigado, eu vou adicionar o Kotemon como seu parceiro. Vá ver Pishimon ou o Dr. Kadomatsu no laboratório. Kotemon deve estar na lista de trocar Digimon. Muito bem, e aí está o Kotemon. E agora vamos ver como trocar os Digimons. É muito simples. É só encontrar um Pishimon ou o Dr. Kadomatsu lá na cidade de Asuka. Falar com eles para abrir a interface e fazer a troca. Muito bem, trocar Digimon. Vamos dar como exemplo aqui o Vimon. Aqui nós podemos trocar por qualquer um deles. E se for esse quadro vazio aqui, você vai tirar um Digimon da equipe. Aqui nós trocamos pelo Patamon, só para mostrar mesmo. É muito simples, não tem erro. Bom galera, esse episódio vai ficando por aqui. Conto com vocês no próximo. Se você puder, deixa aquele joinha aí que ajuda muito o canal. Valeu, fui!